Ó, o Moço Neto falou que o bruxo tá legal, ó. Mas vamo lá. Vamo levar aqui um... Um blues mais pra dentro da moleira. Aí, ô, meu irmão. Casarona gatinha aqui... Cadê o Jorge com o suco? Casarona gatinha aqui já tá pagando a cerveja. Saco, não cheio. Não, pô. Ele é fera, né? Ele é fera. O que é esse, porcão? Pessoal, a banda Negro Blues, ela surgiu aí... De uma reunião de amigos. Aliás, essa banda é muito grande porque... Ela já surgiu da fusão de duas bandas de amigos. Nós tínhamos o Destilates, que é uma banda que marcou... Marcou pra caramba a cidade. E aí os caras meio que cansaram. E aí a gente também cansou lá da banda Negro Gato. E aí virou a banda Negro Blues. Então assim, a gente se sente muito em casa. Primeiro porque é uma reunião de amigos. Segundo porque tem um som cheando aqui no meu ouvido. É só... Aí tá cheando não. Aqui tá. Ah, é um bichinho aqui. Tá beleza. Vamos lá. A banda Negro Blues agradece aí a vocês pela paciência de nos ouvir. Vamos levar o Blues agora mais introspectivo. e aí E aí E aí E aí So long Oh, I hate to see you go So long Oh, I hate to see you go And the way that I'm used to I guess you'll never know You'll be okay so long To have it separate this way You'll be okay so long You'll have it separate this way I ain't gonna hang on, baby Pray you come back to Sunday Yeah You'll be okay so long You'll be okay so long You'll be okay so long You said you once had loved me But now I guess you'll change your mind Change your mind You said you once had loved me But now I guess you'll change your mind Find another recourse to the baby Give yourself just a little more time You said you once had loved me Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal